A obra do Riacho não vai parar não, né? O Riacho de Machado não, né? Vamos canalizar e revitalizar, sabe? 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 Eu posso ser sossegado que o Riacho de Machado vai continuar. Revitalizar. É óbvio, é óbvio. É óbvio, então. Bruna Maradona, Mil Riacho, Mil Riacho, Mil Riacho, Mil Riacho, Mil Riacho, Mil Riacho, Mil Riacho. Mil Riacho, mil Riacho, mil Riacho, mil Riacho. A obra parou, mano. A obra vai começar. A primeira das vias... Você ajudar, você ajudar, você ajudar... O Céu Judá O Céu Judá O Céu Judá O Céu Judá Mano, eu vi a A obra parou de novo, mano Vamos retomar Vamos retomar Vamos retomar Vamos retomar Vamos retomar Parabéns Vamos retomar Vamos retomar Vamos retomar! Qual é a famosa pergunta? Pergunta é? Oi, Gerasho! Pergunta é? Oi, Gerasho! 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 Vamos retomar! Vamos retomar! Vamos retomar! Vamos! Juntos, vai! Vamos! A pergunta básica! Lembra qual que é? Vamos lá, vamos lá! Acho que não lhe! Acho que não lhe! Não lhe! Não lhe! Não lhe! Não lhe! Não lhe! Agora que é um perigo! Com o perigo! Com o perigo! Com o perigo! Acelera! 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 A pergunta! Olha a pergunta! A arma do Riacho, meu! Muito obrigado! Gerasho! 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 Acelera! 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 Obrigado.